Olá, minhas amigas e meus amigos amantes das artes manuais. Estamos aqui na 15ª edição da Rio Artes Manuais e trouxemos para o evento o nosso podcast Rio Artes Manuais. E como você já sabe, estamos sempre entrevistando uma personalidade, um artista, um artesão que contribui com o artesanato. E hoje nós estamos com o nosso querido amigo, artesão e professor, Marcelo Nunes, que está dando a sua visita ao nosso estúdio. E vocês vão conhecer um pouquinho da vida do Marcelo e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do trabalho dele. Marcelo, é um prazer recebê-lo aqui na Rio Artes Manuais, nessa 15ª edição. E antes da gente entrar no assunto específico do seu trabalho, vamos conhecer um pouquinho o Marcelo? Desde quando você faz artesanato, Marcelo? Olha, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu amo estar na caçula, amo fazer os workshops aqui na loja. É muito gratificante estar aqui e na feira de hoje a gente está maravilhosa. Eu faço artesanato, crochê, há uns 15 anos. Eu estou na Euro Roma há 12 anos. Eu era cozinheiro. Olha que nova coisa, hein? Eu comecei a fazer o crochê, minha mãe me ensinou a fazer o crochê, que eu queria fazer um tapete para pôr na minha sala, de casa. Só que eu sempre falo assim, quer começar alguma coisa, comece antes de fazer crochê ou antes de fazer artesanato. Certo. E quando eu comecei a fazer o crochê, eu me apaixonei pelas agulhas e pelos fios e de lá para cá, claro, tem muitos caminhos que foram percorridos para chegar até aqui, mas de lá para cá eu venho me dedicando muito às agulhas, aos fios, aos fios Euro Roma, que eu sou apaixonado, um fio ecológico sustentável, que eu digo aí que é a cara do Brasil. E você está há 12 anos na Euro Roma. Há 12 anos na Euro Roma. Você hoje é o garoto propaganda da Euro Roma, né? Um doze, né? Você roda o Brasil inteiro fazendo workshop, né? Está sempre no Rio de Janeiro, sempre prestigiando a caçula, né? E Marcelo, assim, como você tinha uma outra atividade e você entrou para o artesanato, qual é o conselho ou a ideia que você dá para as pessoas que querem fazer, mas tem dificuldade de dar aquele primeiro passo? O que é que faz uma pessoa mudar uma atividade para uma outra e realmente se dedicar a ela? É, eu sempre digo que o primeiro passo é não, é querer, é querer. Depois é não ter medo. Tem que encarar. Eu não tive medo, né? Eu não sabia nem pegar numa agulha, né? Minha mãe que me ensinou. No começo a agulha caía da minha mão, que não parava, que eu não sabia nem segurar uma agulha. Mas não foi isso que me fez existir. Sim. Porque eu sabia o que eu queria, né? Então quando você sabe o que você quer, né? Você tem certeza do que você quer, né? Vai atrás, não tenha medo, né? É errando o que a gente aprende. E a gente nunca sabe de tudo. A gente aprende todos os dias. Eu vim para a feira para fazer os workshops, mas eu tenho certeza que eu vou voltar para casa com mais aprendizado do que eu vim para passar. É muito legal ouvir isso de um profissional que está sempre empenhado em querer aprender. Sempre. Até com os alunos, né? Muito. A gente aprende muito. Muito com os alunos, né? Agora, fala um pouquinho da linha de produtos da Euro Roma, que são produtos fantásticos. A Euro Roma é a empresa do meu coração, né? É uma empresa sustentável, né? Com produtos ecológicos de verdade. Quando eu falo produtos ecológicos de verdade, é porque nós não usamos nem água e nenhum produto químico em nossos produtos. Os nossos produtos são feitos através de resíduos testês. A indústria, quando vai fazer o corte das peças, então tem os resíduos testes. A Euro Roma compra esses resíduos, chega lá na empresa, tudo misturado. Tem um pessoal lá que separa cor por cor manualmente. Quando tem uma quantidade de toneladas, um exemplo, da cor mostarda separado, esse resíduo entra dentro de uma máquina gigantesca, cheia de dentes, assim, onde ela tritura essa malha, esse resíduo, né? Onde tem alguns processos, né? De máquinas, onde vai sair depois o fio já na cor que entrou o tecido. Então, veja bem. Não foi utilizado nem uma gota de água. O resíduo entrou mostarda, o fio vai sair mostarda. Por isso que eu falo que é um produto ecológico de verdade, é um produto amigo do meio ambiente. Isso também dá uma característica de cores únicas, né? É, eu sempre digo também para as pessoas que vão utilizar os produtos, têm uma peça grande para fazer, né? Sempre verifico o lote. Por quê? Como ele não é um produto tingido, então não tem como manter a mesma cor. Ele dá uma pequena mudada, mas dá. Então, se você tem uma peça grande, já procura comprar a quantidade que você precisa, porque é o próximo lote e pode ser que dê uma diferença. Venha com o tom, porque é resíduo de material, não é o mesmo material. É, resíduos têxteis. E quais são os tipos de fios hoje que a Euro Roma tem? Olha, é uma variedade imensa, né? Assim, começando dos mais finos, né? Que é fios para vestuário, né? Que são Euro Roma Passione, Euro Roma Fiore. Euro Roma Passione é um fio número 3. Euro Roma Fiore é um fio número 2. Euro Roma Passione é um fio número 3. Depois tem os fios mais grossos, né? Que é o Euro Roma Ecotrama, que é um fio número 4. Este daqui que foi lançado agora, gente. Foi lançamento na Rio Arts Manuais, pessoal. Rio Arts Manuais lançou esse fio, que é o fio... É Euro Roma Natural. Com o nome Marcelo Nunes. Com o nome Marcelo Nunes. Olha só que detalhe, hein? Impersonalizado. Muito legal. E esse produto é maravilhoso para você fazer decoração, fazer acessórios. Essa bolsa mesmo foi feita com esse produto. Olha só. Que é um produto de espessura número 6. Olha, muito bonito, hein? Tem também na espessura mais fina, que é a 4. Se você quiser uma bolsa com brilho, também foi lançado o Euro Roma Natural Marcelo Nunes, na versão com brilho dourado, que é esta daqui. Que vem cheia de detalhes dourados. Muito legal, hein? Tem os fios mais grossos também, que se usa muito na decoração, né? Que é o Euro Roma Espeço. O Euro Roma Espeço, ele começa na espessura 16, que é este daqui. Depois vai para a espessura 24, espessura 32 e espessura 48, que é usado muito na arte do macramê. E todos esses produtos vocês encontram nas lojas da caçula, hein? É só procurar no espaço lá da Euro Roma que você vai encontrar. Marcelo, me fala uma coisa. Quais são as oficinas que estão acontecendo, que aconteceram na 15ª edição da Rio Aspa Anuais? Olha, estamos lá eu, Marcelo Nunes, a Sandra Brum, que também é a professora de crochê, e tem a Fer Campelo, que é a professora de macramê. Então está tendo essas três técnicas, né? Peças maravilhosas. O pessoal está gostando muito. Acabei de fazer uma oficina ali agora, um workshop agora. Ótimo. De uma case que foi esta daqui, olha, feita com o Euro Roma Milano. Olha. Que ele é um fio que tem todas essas cores num único novelo. Então com a técnica usada, você consegue fazer a separação das cores, né? Fazendo assim, as listras, tanto para case, bolsa, né? Porta celular. Muito bom, muito legal. Que você desejar. Ok. E outra coisa, assim, após a Rio Aspa Anuais, eu tenho certeza que nós teremos workshoppings no Rio de Janeiro. E você vai nos visitar. Eu espero muito. Sim, o Marcelo vai estar aqui. E para que você não perca a oportunidade, acompanhe as redes sociais da Rio Aspa Anuais, onde nós vamos estar divulgando todos os workshoppings que o Marcelo estarão nas lojas da Caçula para executar. Marcelo, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, estão nos vendo, no sentido de que retomamos o nosso caminho da felicidade, da alegria e da saúde, e que daqui para frente a gente não pode voltar mais atrás. Exatamente, né? Não pode faltar nunca a fé, nunca faltar a fé, nunca faltar a esperança, né? Que sempre temos que ter. E eu agradeço muito isso a todo o carinho das pessoas, o carinho que a gente recebe aqui. Eu não tenho palavras. A energia é muito forte. A energia é maravilhosa, né? E essa feira é maravilhosa, gente. Rio Artes Manuais mora no meu coração. E eu espero poder participar dessa feira, desse evento maravilhoso, por muitos e muitos e muitos. Com certeza, o Marcelo e a Euro Roma são figuras permanentes, são sócios aqui da Rio Artes Manuais. E eu quero aproveitar e dizer para vocês o seguinte, acompanhe a Rio Artes Manuais no Facebook, no Instagram, no nosso site, que ali você vai encontrar todo o conteúdo necessário para você poder se interar dos nossos projetos. Marcelo, eu quero, em nome da Rio Artes Manuais e da Caçula, agradecer à diretoria da Euro Roma por investir e acreditar na Rio Artes Manuais. E você, por ser um artesão, um artista tão querido nesse Brasil todo. Muito obrigado. De estar aqui, né? Mais uma edição da feira. E sim, vamos ter muitas edições ainda de Rio Artes Manuais. E é claro, para que isso aconteça, você precisa nos acompanhar. Você tem que estar acompanhando os trabalhos do Marcelo. Marcelo, muito obrigado pelo seu tempo. Eu sei que você vai voltar para dar aula daqui a pouquinho. E você continua aí, seguindo a Rio Artes Manuais no nosso canal do YouTube. Vai lá, se inscreve no canal, aperta o sininho, que você recebe todos os conteúdos que são gerados semanalmente para que você possa ter um artesnato sempre bem atualizado. Mais uma vez, muito obrigado, Marcelo. E, olha, teremos mais podcasts da Rio Artes Manuais para você. Se inscreve no canal. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.